Bom dia Jô, bom dia Bom dia Tá pegando o som? Agora, bolina Ainda bem Bom dia, fala mais alto Jô fumante Bom dia Bom dia, eu to falando alto Não, você não ta Porque daqui a pouco você vai falar Deio assim Novo capítulo de One Piece. Estourar o fone do pessoal não vai ser legal. Vai ser legal sim. Eles que não reclamam, cara. É só eles não assistiram isso. Eles não gostaram. Não é alto se vê. Tá pegando lá, caralho. Eu tô vendo. O que a gente vai fazer hoje? Já? Vamos pro vídeo já. Foda-se, cara. É guerra de memes. Essa porra aqui vai demorar pra caralho. Duelo de titãs. Mames aleatório de Dragon Shade. Shade Ball. Cucu pelado. Nem pode isso aqui no YouTube. Essa é outra cena. Essa daqui é a melhor cena. Cena marcante do anime. Sua porra tem no mangá, sabia? Cucu nu de novo. Cucu pelado de novo. Mulher peituda. Eu com a roladora. Nem é gostosa. Essa aqui é esse. Eu fui meditado. Essa cena aqui também. Pô, Jack, miserável. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Adoro essa porra. Que o Ubi tem Tune Force, né? Que ele é roubar. Pô, qual é a dessa mania do personagem de Dragon Ball? Peguei ajuda pro Naldo toda hora. E o outro pedindo ajuda pro Naldo. Outro pedindo ajuda pro Naldo. Ah, não vai trincar isso aí. O Goku dando um soco na cara do... Gohan. Do Gohan. Porque sim, eu não consigo imaginar o sentido dessa cena. Tome cuidado, 18. Isso aí. Eu sou um sócio na gola. Tudo mal desenhado, cara. Depois o pessoal reclama da animação do Super, né, cara? Que que é isso? O pessoal dançando ali. Eu com a rola do... Eu com a rola maravilhosa. Eu com a rola extremamente dura. Eu se entender porra, né? Deixa eu rebuxar daqui. Aqui, ó. Clica aqui na foto. Ok. Não. Só o Broly não tem nada de mais. É só o Broly. Só beijar. Eu comecei... Ó, esse é meme meu, hein? Meme meu. Nossa, que fedor de maconha. Quatro melhores frutos para quem tem mais... Minha mãe assistiu no Davy Jones Nutricionista. Verdade, é o Davy Jones? Calzinho, mano. Cara... Ah, mano, mas deve ter, tipo... O biotipo do Davy deve ter muito, tá ligado? Aham, deve ter muita gente parecida. Deve ter muito parecido. E que tem pelo menos sete pessoas parecidas com você no mundo? Acho que é hipérbido. Deixa eu falar disso. Isso daí você viu, não você sabia, né? Não, não, não. Eu vi no outro semana. Outra semana no cartão. A da Usa Lyon em dois jogos. Fã base, cachorrinho dela. KKKKKKKK. Lyon rejeitada. Fã base. Teve graça não, mano. Mas é uma bosta, cara. Coitado do Lyon, cara. Mano, o Lyon só se fode, cara. O Lyon tinha que ficar com a Ashley. A Ashley viu em cima dele lá no final do 4. No final do novo jogo, é. Na vida do presidente. Ele não vai mais ter que trabalhar. Vai viver uma vida sossegada. Ah, ele não vai ter que mais trabalhar. Em Resident Evil. Tem sossego em Resident Evil. Não, mas ele vai dormir, cara. Ele vai... Mano, vai pra mar. Ô, Resident Evil 11 aí. Agora o zumbi tem espaço. Não, mas isso daqui vale como meme. Não, não vale. Não, quando é com você, você fala... Ah, esse mesmo é uma bosta. Não quero ver. Aí, quando é com você... Então, então, daí, ó, viu? Daí você faz lá as coisas. Não, você fala primeiro. Daí quando eu faço a mesma coisa. Não, aí não pode. Coisas de outros gêneros musicais. Quando o ídolo erra um pronome. Coisa de metal torcendo pros membros da banda que eles gostam. Pelo menos não serem... Não é basicamente isso aí mesmo, cara. Banda de rockeira é tudo... Banda de... Eu não me envolvo com banda, cara. Aliás, clica aqui no ver comentários. Quero te mostrar um negócio. Eu torço pra ser ele, meu Deus. Tá achando engraçadão você, hein? Fala pro meu... Mano, pra mim... Ó, se você é do Brasil e você manda uma banda de rock, eu tenho medo de você, cara. Você tá no Brasil, monta um pagodinho, sei lá. Um pagodinho, é. Mano, você é sulista, cara. Monta uma banda gaúcha. Que rock é fácil. É só você ficar gritando no microfone. É coisa que você já faz, só com voz grossa. Meu Deus, cara. Eu não tenho muitos amigos, dá pra contar com uma só mão, pois a outra já estou usando pra me cortar com a faca do pão. Não sou de sair muito de casa, mas um dia vou sair no jornal. Corpo de jovem é encontrado sem vida social. Ah, não terminei de cantar a música, cara. Não, cheguei, já cansei, cara. Vergonha lê, cara. Aliás, a música que eu tava cantando aqui é do canal Golfiu Lunatico, um amigo meu que faz animação lá. Cês curtem a animação, vão lá, dá uma força pro cara. Não é tão vergonhoso com o Orochi no bagulho de namoro lá. Nossa, meu Deus. Aliás, cê disse que a mina foi vestida de palhaça. Ela não foi vestida de palhaça. Não, então, ela foi com a máscara de palhaça. Não é máscara de palhaça, que palhaça, palhaça chega assim no circo e assusta a pessoa. Ah, Zé da manga. Caramba, que porra é essa, velho? Ah, Zé da manga. É, de tudo quanto é lugar, essa porra, velho. Mas é que ele apareceu no Kuturomen Zotaku. Animação mais complexa e bonita de Dragon Ball. Animação mais feia e horrível de Naruto. Aquelas fanartes que cê vinha em 2012 e colocava de perfil. De foto de celular, né? Isso aqui era a foto perfeita pra uma capa. Legal os comentários desse post, tá ligado? Os caras nem usou fanart, aham, como se ninguém soubesse, né? Isso aqui é muito feio, velho. Isso aqui é feio, cara. Isso aqui é muito feio. Melhor maravilha. Como tá gostoso, hein? Ótimo, esse peitoral é seu ou é só traje? O peitoral é 100% real. Pode pegar. Fica tímida não, amor. É o Superman e o seu não assediador. Não, você tem que entender que nessa cena, eu sei, eu achei que essa série da Harley, a Venenosa lança uma bomba ali, afrodisíaco, que todo mundo fica tarado. Ah, eu achei que era um Hentai, velho. Não. Parece muito um Hentai. Parece mesmo, né? Erger, Cringer, Starter, Pink. Miau, legal. Gemma, please. Não, se eu queria perturbar os fãs do Saiko do Gemma, please, cara, que é insuportável. O Shen retorna no Kung Fu Panda 4. Olha os fãs aqui e os animadores. Muita pena! Os animadores estão fodidos e foda que a DreamWorks só faz animação bonita. Esse é o melhor vilão de Kung Fu Panda, cara. Porque só vem no Kung Fu, quem não se garante na bazuca? Se ele tivesse no Kung Fu Panda 3, ele teria acabado com o Kai nos primeiros 20 segundos de filme. Eu, quanto custa esse tênis? Vendedora, cem reais. Eu, com vinte reais no bolso. E a vista sai quanto? Que porra é isso, velho? Não, o que eu te mencionou? O Rio, velho, que porra é isso? Mano, o Rio é uma bosta. Eu achando que o YouTube Shorts era ruim, cara. Não, o Rio do Facebook é um lixo. Quando você sai cinco horas e seu horário de sair dez cinco horas. Não é o mesmo post, é que tava uma página aqui. Esse post foi postado originalmente na página. Todo mundo saindo de dois milhões e percebendo que Resident Evil 5 não é tão ruim assim. Resident Evil 5 é bem melhor que seis. Qualquer coisa, né, cara. O mundo PS1 é melhor que... Você engole. Igual Zelda. Zelda, tipo, os novos Zeldas. Viu que o novo Zelda... Eles lançaram pro Nintendo Switch o bagulho, tá tudo feito. Não, não, cara. Você vai falar que isso é fake news. Os caras tão emulando que nem fizeram com o Pokémon primeiro. O jogo ainda não saiu. Vai sair tudo fudido, cara. Porque o Nintendo Switch já tá velho. Foi lançado em 2018, cara. O processador deles não tanca jogo de nova geração, velho. Como assim nova geração? Console é da nova geração. Nintendo Switch de 2018. Caralho! O inimigo. O Bardo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu vou abrir a boca de você? Jesus Christ, shut up. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que o Bardo está fudendo, meu? Eu estou tentando dormir. O que o Bardo está fudendo? É, exato, né? O que o Bardo faz, além de cantar, cara? Canta e mete, né? Só existe dois tipos de Bardo. O Bardo inocente e o Bardo tarado. Só esse que existe. O próximo personagem meu vai ser um Bardo. Vai meter a pique de geral, cara. Ele vai ter 300 filhos. Ele vai ser a Big Man. Ele vai ser o Big Father. Espere aí. O que foi? Não vai lavar as mãos? Não, porque eu sou do mar. O Lex Luthor, caralho, Lex Luthor. Ele é pura maldade. Não, que medo. Ah, eu estou me tremendo de medo. O Lex Luthor parece a dona. Qual a melhor temporada de Chaves? Vem. Eu lá vou saber quem... 77 foi. 77. É de Acapulco, cara. Aqui tem Acapulco. Muito bom. Olha como foi de Chaves. O fã de Chaves só conhece Acapulco. Ele não consegue mencionar nenhum outro episódio. Fala outro episódio da temporada de Acapulco, hein? Pera, eu tinha visto a novela do Chaves. Ah, foi, hein? Ô, Macaquinho Copinho, faz. Tem o dos Fantasmas. Gaguejou, perdeu, gaguejou, perdeu. Dos Espíritos zombeteiros. Não é dos Espíritos zombeteiros, é do Fantasma, que matou seu barrigo. Mas é o remake da temporada de 97. Mas é o remake da temporada de 97. Não tem remake do Fantasma da Vila. Tem sim. Otário, não tem remake. Otário, tá falando bosta. Tá falando bosta. Fantasma da Vila nunca teve continuação. Assim como Abre a Torneira também não teve remake. Ha, ha. Ha, ha, ha. Duas partes, deu dois vídeos. Uau, que inovador. Uau, uau, uau. Enrola, enrola pra dar dez minutos. Deixe seu like. Se inscreve. E vire membro. Segue a gente no Twitter e no Instagram. E...